Chate, nós vamos começar com os lançamentos, claro, de jogo bosta. Helldiver para Playbosta, oh, Play 5. Esse aqui é o Helldiver 2 e esse aqui é localizado, ou seja, BR. R$ 250,00, só tem três cópias. E um vai para o Blade, se não vender. O próximo é o Grand Blue Fantasy Relink. Isso aqui deve ser alguma coisa de Final Fantasy, mano. R$ 440,00. R$ 440,00. O próximo é o Blue Fantasy Relink do Play 4. R$ 430,00. R$ 430,00. E tem essa edição especial, que é do Grand Blue Fantasy Relink, que vem steelbook, pôster, blá, blá, blá e o caralho a quatro. R$ 920,00. Beleza? R$ 920,00. Jogos de Switch tem pouca coisa, desconto de 15%. Vou começar com os jogos lacrados. Zelda Tears, R$ 380,00. Mario RPG, R$ 380,00. Do Capão, R$ 410,00. Huntdown, R$ 330,00. Children of Morta, R$ 330,00. Wide Guns, R$ 320,00. The Knife Whiff, R$ 380,00. Signales, R$ 350,00. Troll, R$ 220,00. Little Nightmares, R$ 300,00. Fist, R$ 420,00. Persona 5, R$ 320,00. Gal Guardians, R$ 450,00. Pokémon Diamante, não pode para casar, R$ 420,00. Pokémon Pérola, R$ 420,00. Mario Strikers, R$ 320,00. Pokémon Sword, R$ 420,00. Jogos agora usados. Lego Marvel, R$ 220,00. Mario Habits, R$ 260,00. Splatoon 2, R$ 280,00. Wild Guns, R$ 270,00. Immortal, R$ 240,00. Alice Gears, R$ 320,00. Gal-Gun 2, R$ 320,00. Troll, R$ 180,00. Produto reprodução não é original. Para quem tem 3DO, vale muito a pena. São dois jogos. Out of this world e Flashback. Eles vêm em long box. É um produto pirata. R$ 185,00. Beleza? Mas vem nesse box lacradinho. Box exclusivo. Beleza? R$ 180,00. Tem mais um Flashback para o Paulo Cobre. Grande Paulo Cobre. Grande Paulo Cobre. Quem é? Vivo Vorta. Tudo bom, Paulo? E aqui o outro. Sega CD. Simplesmente o melhor jogo do Sega CD. Final Fight CD. Repro de Play 1. Nightmares Creators 1. R$ 70,00. Nightmares Creators 1. Próxima. Coloque o número. Tenchu 1. R$ 70,00. Tenchu 1. R$ 70,00. R$ 70,00. Falei, coloque o número. Porque ele tem o Tenchu 2. Também R$ 70,00. Lembrando que é um produto reprodução. Beleza? E agora, um dos melhores jogos de nave que tem. Você possivelmente não conhece. Depois você coloca na internet para você ver. em Yander. Fabricado pela Square. Clássico dos clássicos. Esse jogo original, ele deve estar na faixa aí de uns, mais ou menos, uns R$ 900,00. Valor R$ 65,00. Adiós, Adiós. Obrigado.